Jair Steli. Obrigado, senhor presidente. Queria registrar, nesse momento, a presença nessa casa de dois prefeitos do meu partido, do PSB, no Rio Grande do Sul, o Renato de Criciumau, e o prefeito também do PMDB, da cidade Vista Alegre do Prata. Também registrar, senhor presidente, que na Comissão de Minas e Energia, hoje pela manhã, nós aprovamos uma importante audiência pública, com a presença de dois ministros, para tratar dos polos navais que encontram-se em crise profunda. Ninguém sabe o que vai acontecer com os polos navais após a crise da Petrobras. Nós queremos garantir que eles continuem, que o país possa crescer e que a gente possa preservar a Petrobras. Estamos lutando para que a Petrobras, de fato, continue produzindo, gerando emprego, gerando renda e trazendo riquezas para a nação. Era isso, senhor presidente.